Olá pessoal, hoje nós estamos em mais um trabalho de preparação dos canteiros para receber as flores de estações eu já mostrei para você que nos acompanha mais tempo fazendo a preparação do canteiro ali próximo aos podocarpos ao lado do muro para fazer o plantio das petúnias olha lá, já estão com algumas flores, eu estou acompanhando como que está indo a evolução delas diariamente fazendo algumas adubações foliar, além da ótima adubação que foi feita direto no canteiro e nós temos a irrigação automática fazendo regas constantes ali naquele canteiro em alguns outros pontos deste jardim nós temos também a irrigação automática posicionada para termos sempre uma umidade perfeita para as plantas nós estamos numa época de uma estiagem muito prolongada nós estamos na estação de inverno e faz mais de um mês que não chove e mesmo assim nós conseguimos manter as plantas e o gramado com uma ótima qualidade está um pouquinho queimado este gramado esmeralda devido a estação mais fria do ano, é normal já logo que inicia a estação de outono as plantas tendem a entrar em dormência algumas tem suas folhas madurando precocemente que é uma característica normal da estação de outono e inverno mas na maioria delas, elas ainda se mantém com um visual charmoso olha, as palmeiras estão com suas folhas normais ainda nós não tivemos nenhuma geada neste início de inverno, apenas alguns dias mais frios os podocarpos e os buchinhos são plantas que resistem às geadas e a palmeira rabo de raposa, a palmeira oxintônia e a palmeira azul também resistem muito bem à estação mais fria do ano os buchinhos eu vou fazer uma poda, vou mostrar para vocês daqui a alguns dias e aqui à frente tem os amor perfeito, que foram plantados na mesma época das petúnias olha que lindo que já está pessoal ele floresceu mais do que as petúnias eu acredito que por causa que aqui onde eles estão posicionados pega mais sol e nós já podemos contemplar esta mecelane de cores aqui neste canteiro ele ainda vai se formar mais, ele vai perfilhar mais e vai sair muitas flores ainda nós vamos ter aí pelo menos uns 3 a 4 meses de floração intensa neste canteiro e eu vou mostrando para você nos próximos vídeos conforme eles vão evoluindo como que eu faço a adubação deles, os cuidados com as regas e alguma vez casualmente se alguma praga vier a atacá-los eu mostro para você fazendo o controle desta planta que é uma das mais procuradas para a estação de inverno para fazer bordaduras e forrações em canteiros da forma que estão estes aqui neste momento fora isso pessoal, a questão da manutenção do jardim durante o inverno muda um pouco também quando vai fazer a poda no gramado nós optamos por fazer podas constantes mas muito mais leves do que durante o verão eu fiz uma poda aqui faz 8 dias e utilizei o carrinho numa regulagem alta utilizei o carrinho de cortar grama aqui na altura 6, que é a altura máxima passando, tirando somente a ponta das folhas para não ter perigo de perder a qualidade do gramado os abacaxi roxo se mantém com uma formação muito vistosa ainda não sentiram muito a estação de outono e as demais plantas vão se desenvolvendo satisfatóriamente temos ali as cordilíneas, as dracenas tricolor que compõem este belo jardim aqui do nosso cliente as pedras já estão começando a ficar sujas precisa fazer uma recomposição casualmente já faz mais de um ano que foi feita esta primeira forração então conforme for sendo necessário uma manutenção ou outra troca das pedras, controle de ervas daninhas eu vou mostrando para você que nos acompanha e tem curiosidade sobre o tema relacionado a manutenções dos jardins a você que nos acompanha gratidão pessoal eu agradeço a você que sempre está aqui conosco em nossos vídeos trazendo suas dúvidas a sua colaboração dando a sua ideia também e nós vamos interagindo aí durante os próximos vídeos também ó, aqui este canteiro estava na forração com a casca de pinos estava com um tom muito escuro neste espaço eu fiz uma forração provisória até nós conseguirmos fornecedores das flores de estações agora que consegui eu vou preparar este canteiro e mostrar para você depois de pronto como que vai ficar e quais flores que eu vou utilizar e qual adubação vou utilizar neste canteiro para trazer uma... quebrar um pouco do verde que nós temos muito destacado muito destacado aqui neste ambiente os buchinhos tem ali a oxintônia palmeira rabo de raposa então é importante nós termos uma forração com flores próximo dos buchinhos que vai quebrar um pouco do verde tanto dos buchinhos quanto do gramado e você qual planta você sugeriria de eu estar utilizando aqui neste canteiro próximo a esta palmeira rabo de raposa deixe aí nos comentários um grande abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau pessoal